Bom, a gente continua aqui nos Estados Unidos e agora a gente vai falar da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui ao presidente Joe Biden. Isso deve acontecer amanhã. O repórter Pedro Aquino Paiva, que está como correspondente da TV 247, traz pra gente todas as informações a respeito da agenda de Lula aqui nos Estados Unidos. Lula desembarcou às 4 horas e 15 minutos na base aérea de Angels, no estado de Maryland, na região de Washington. O presidente brasileiro chegou aos Estados Unidos para participar de reuniões bilaterais com membros do governo americano e figuras políticas importantes do país. Dentre os membros da comitiva brasileira estão os ministros Mauro Vieira, das Relações Internacionais, Fernando Haddad, da Economia, Marina Silva, do Meio Ambiente e Aniele Franco, da Igualdade Racial. As agendas do presidente começam logo cedo, na sexta-feira. Hospedado na Blair House, casa oficial que fica em frente à Casa Branca e que conta com segurança reforçada, Lula fará uma reunião privada, às 10 horas da manhã, com o senador Bernie Sanders. Eu gostaria de agradecer a Lula por me convidar a dizer algumas palavras para você hoje. Maior líder progressista da atualidade no país, Bernie celebrou a liberdade de Lula em novembro de 2019, afirmando estar feliz com a sua soltura e se referindo à prisão do petista como algo que, entre aspas, jamais deveria ter acontecido. Ainda na parte da manhã, às 11h15, Lula irá se reunir com um grupo de parlamentares democratas. A lista não foi divulgada, mas a expectativa é que nomes progressistas do partido, como Alexandria Ocasio-Cortez, estejam presentes. Às 13h será a vez de receber líderes sindicais. Fernanda Nance, coordenadora do Núcleo de Estudos, Atores e Agendas da Política Externa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, explica que essas reuniões paralelas não fazem parte da tradição e mostram uma procura por apoio internacional. Eu acho que isso deixa muito claro também o posicionamento político do próprio Lula. Ele está indo numa visita política, mas ele também está indo buscando o apoio, muito claro. O apoio da própria comunidade internacional, uma forma também de legitimar a própria posição a própria legitimidade do novo governo nesse momento. Mas o principal compromisso da viagem começa às 15h25, quando Lula e Janja saem da Blair House, atravessam a Avenida Pensilvânia e são recebidos por Joe Biden e pela Primeira Dama Jill na Casa Branca. A duração desse encontro deve ser de uma hora. Em um primeiro momento, Lula, Mauro Vieira e Celso Amorim se reunirão no Salão Oval com suas contrapartes americanas, o presidente Biden, o secretário de Estado, Antony Blinken e o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Em seguida, os ministros brasileiros e os secretários de governo americanos se somarão à conversa. O objetivo do governo brasileiro é reatar laços e recuperar uma relação que, segundo assessores do Planalto, se deteriorou muito no último governo. Dentre os temas centrais da discussão estão a democracia, os direitos humanos, o comércio, a imigração e o meio ambiente. Uma das dimensões que tirou essa aproximação que existia do governo brasileiro com o governo americano foi exatamente a dimensão do meio ambiente. Você tem uma crítica que foi constante, né? E aí é uma crítica que foi constante não apenas do presidente, do executivo americano, mas uma crítica constante dos congressistas americanos, né? Que, no âmbito do próprio congresso, começaram a pressionar o governo para que tivesse uma relação de pressão com relação ao Brasil nas questões ambientais. Uma manifestação de apoio à Lula está sendo convocada para as 14 horas e 15 minutos por movimentos americanos e de imigrantes brasileiros, como o Defend Democracy in Brazil. Mas na porta da Casa Branca, um cartaz dando parabéns ao presidente brasileiro já está na barraca de Filipos Melaco Belo. Nascido em Manaus, Filipo é responsável pela vigília mais duradoura da história em frente à Casa Branca, onde está há 41 anos. Ele mandou o seu recado. Eu quero que ele reenergize os progressistas aqui nos Estados Unidos para além de Ilham Omar, AOC, Rashida Tlaib e Bernie Sanders. Eu quero que a visita de Lula seja tão comentada nos Estados Unidos que dê impulso aos progressistas dentro do país. Olha só, eu preciso agradecer aqui a TV 247, Rodrigo Viana, todo o pessoal que faz a TV 247. Aliás, se você quiser ver a cobertura que eles estão fazendo no YouTube, simplesmente incrível. Quem está ancorando e trazendo toda a análise, as reportagens, é o Pedro aqui no Paiva, nosso parceiro aqui de tanto tempo e é isso. Vocês precisam acompanhar ao longo do dia, logo nas primeiras horas da manhã, porque a TV fala para o Brasil, então os horários são de Brasília. Quem está por aqui no nosso fuso pode acompanhar os dois jornais e os momentos em que a gente tem esses boletins do 247 na internet. Então, está dada a dica para quem quer ver em tempo real. E à noite, aqui no SBR News, você acompanha a cobertura completa da visita do Lula aqui no país. Aliás, olha só, já foi divulgada a primeira imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui nos Estados Unidos, quando ele estava chegando e desembarcando no aeroporto em Washington. A gente tem a imagem para colocar no ar, vamos dar uma olhada? Esse é o momento em que o nosso Air Force One, o avião da Embraer, que ele chega, o presidente chega junto com a Janja, é recepcionado no aeroporto em Washington e você está vendo as imagens aí do presidente num frio, num frio absurdo que a gente sabe que é como está lá em Washington DC. Então, estão aí as imagens para você e a gente amanhã traz a cobertura completa também com apoio e suporte da TV Brasil, que é a TV pública que está também acompanhando o presidente e trazendo todas as imagens, as informações. A gente traz para você amanhã também no SBR News, tá? Olha, deixa eu dar um recado para você que está assistindo a gente, porque a hora é agora, o momento é já, gente. Você precisa aprender inglês o quanto antes. Por que você não vem para Internexus? Se você quer verdadeiramente aprender o seu inglês numa estrutura incrível, com alunos de todos os lugares do mundo, numa cidade que é maravilhosa, que tem toda uma infraestrutura para te receber, a Internexus é o nome, tá? O telefone está aí na tela, 801-717-2141, o telefone da Internexus e também o QR Code para você poder entrar em contato com a Internexus. Então aproveite agora a chance que você tem de estudar em qualquer um dos três períodos, pagando um valor que é justamente aquele que condiz com toda essa estrutura e com aquilo que você quer aprender inglês. Então faça isso agora mesmo, entre em contato através do 801-717-2141. Você estará fazendo sim um grande... Como é que eu posso dizer para você? A melhor coisa que você pode fazer é valorizar você mesmo e o investimento incrível é valorizar aquilo que você precisa, o seu aprendizado do inglês. Então vem para a Internexus Provo, o telefone está na tela 801-717-2141 e, claro, você vindo para a Internexus Provo e essa escolha é um prêmio à sua inteligência. Conheçaram todos os números da e-mail. Em todos os prometidos por seráro inconsciente. Quoca, minha dor, eles estarão. E a vida é exclusiva do inglês. Perdoa a insegurança, A CIDADE NO BRASIL